A liderar é o desafio de nós conduzirmos uma equipa, a criar um projeto, a consolidar um projeto com a capacidade de dar-lhe o melhor de si e de nos ajudarem sempre a ir mais longe, reconhecendo em nós esta capacidade de os levar nesta caminhada. Portanto, é uma coisa que eu acho que é uma coisa muito natural, a liderança. Não diria que nasce connosco, mas que se desenvolve connosco ao longo das nossas experiências profissionais. Eu acho que é uma responsabilidade fantástica, porque é um desafio, o que me move todos os dias é o desafio. Se fizesse business as usual, estava morta. Eu todos os dias acordo com a vontade de fazer uma coisa diferente, mesmo quando isto não corre tão bem, mesmo quando vivemos, como já vivemos aqui em Portugal, para o setor automóvel, que é um setor altamente penalizado, aumente, etc. Em situações de crise, em que nós temos que acordar com um humor melhor ou pior, mas a levar para a equipa os sentimentos positivos de quem vai encontrar uma solução para fazer melhor. melhor, mas o desafio para um líder é ajudar as pessoas e a nós próprios a encontrar oportunidades, mesmo quando elas parecem que não estão a acontecer. Quando o trabalho tem qualidade, as pessoas gostam de o ler, as pessoas gostam de saber as coisas. que o vosso rigor, a forma como escrevem, a isenção e o próprio desafio de dizerem a verdade e de correrem o risco de poderem ter mais ou menos simpatizantes, mas terem uma linha editorial perfeitamente estabelecida, dá-nos um caminho, dá-nos uma garantia, dá-nos um suporte para nós que o gostamos de ler. Eu acho que é um projeto que é muito importante para todos nós que temos que tomar decisões nas nossas empresas. Música 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 Música